Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença nesta sessão. Esta sessão é uma sessão feita com o coração e com a memória, porque vamos lembrar um de nós, que não partiu há muito tempo, mas que nos deixou essa memória afetiva, musical, vivida, sempre presente, com som próprio. Falo-vos naturalmente o Zé Pedro. O Zé Pedro inscreveu-se na SPA no dia 17 de dezembro de 1982, continuou ligado a esta instituição, passando a cooperador no ano 2000, o que lhe conferiu um estatuto diferente, mais consolidado, quando se passa de beneficiário a cooperador, passa-se a ter uma ligação mais forte, mais intensa à casa. Como é que surgiu este projeto discográfico, de homenagem, assumida e sentida ao Zé Pedro, por tudo aquilo que ele foi como músico, como organizador, como observador de talentos, como amigo e impulsionador dos talentos que se foram construindo, afirmando e consolidando à sua volta, e tendo sentido nós profundamente a sua perda, não só por ter sido a de um cooperador desta casa, mas por ter sido um cooperador especialíssimo, por ter tido o talento e a afetividade que o ligou a tanta gente e que fez com que ele fosse um nome de referência para tantos de nós. Um dia, o Renato Júnior veio ter comigo e fez-me uma proposta, disse, olha, o melhor que nós, SPA, podemos fazer é um CD, que seja um espaço de afirmação e de promoção de novos criadores musicais e o que achas de darmos a esta iniciativa o nome do Zé Pedro ou um nome que fica associado ao Zé Pedro? E foi assim que surgiu o Não Sou o Único. Nós avançámos para esta produção, que mais do que uma produção é uma aposta, uma aposta musical, uma aposta no talento de jovens gerações de criadores, porque achamos que, para além das homenagens justas, apropriadas e que se deverão repetir sempre que for conveniente, é bom deixar o nome do Zé Pedro ligado a um disco que seja um espaço de afirmação de novos talentos musicais. Muito obrigado a todos e muito obrigado, hoje e sempre, ao Zé Pedro. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL